Bom dia, graça e paz, que o amor do Senhor Jesus habita em cada coração, em cada vida. Louvado seja o Senhor Deus por este dia maravilhoso. Hoje temos mais uma oportunidade de estudarmos a lição. E hoje, pela graça do Senhor Deus, vamos estudar o segundo tópico da lição, da segunda-feira, Operando Milagres. Vamos à pergunta da letra A. O que devemos entender sobre a pessoa que prepararia o caminho para o Messias? Então, em Mateus capítulo 4, verso 5, Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, devemos entender que João Batista, ele foi o homem escolhido pelo próprio Deus para preparar o caminho para o Messias. E também nós vamos ler na nota, que é bem interessante, que fala sobre a vida de João Batista. Nós vamos conhecer alguns detalhes da vida de João. E peço que as irmãs acompanhem junto comigo. João Batista se afastou dos amigos e dos luxos da vida. A simplicidade de sua roupa, uma túnica de pele de camelo, era uma repreensão permanente à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus e do povo em geral. Sua dieta totalmente vegetariana, composta por gafanhotos e mel silvestre, era uma repreensão à transigência com o apetite e com a gula que se espalhava por toda a parte. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, do mesmo modo que João veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. Devemos agitar o grande assunto da reforma e ativar a mente do público. Então, através dessa notinha, conhecemos mais um pouco do profeta João Batista, que o Senhor Deus escolheu para a vinda do Messias, que ele viria no espírito de Elias. E conhecemos também, através dessa notinha, um pouquinho da vida de João, que ele se afastou do luxo, da extravagância, era uma pessoa simples, usava roupa simples e também cuidava da parte espiritual e também da parte física. Ele tinha uma alimentação totalmente vegetariana, a sua alimentação era composta por gafanhotos e mel silvestre, que só um detalhe, irmãs, gafanhotos não é gafanhotos insetos que a gente conhecemos, mas quando fala gafanhotos, gafanhotos é uma planta que se chama alfarroba. Então, essa linguagem, não sei se tem algumas traduções que falam alfarroba, mas como fala na parte de gafanhotos, está se referindo a uma planta que se chama alfarroba, porque João Batista era totalmente vegetariano. Então, a gente devemos aprender de João Batista que ele cuidava tanto da parte espiritual como da parte física. E nós também que estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, devemos também nos preparar espiritualmente e também fisicamente. Devemos ter uma alimentação totalmente vegetariana e nos preparar no espírito de Elias para o grande dia do Senhor que virá com grande poder e glória. Vamos à segunda parte da segunda-feira. Como sua obra se relaciona com os milagres? Vamos ver aqui em João, capítulo 10, verso 41. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Então, a gente vê que João, como a sua obra se relaciona com os milagres, então João veio no espírito de Elias e ele testificava da verdade, que era Cristo Jesus, o Messias. E tudo que João falava deste era verdade. Então, a sua obra se relaciona com a obra de Cristo Jesus. Vamos à pergunta da letra B. Que atividades de Jesus muitas vezes levavam as pessoas a confiar nele como Messias? João, capítulo 6, verso 2, 26 e 30, diz assim, E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os infernos. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti, que operas tu? Então, a atividade que Jesus muitas vezes levava as pessoas a confiar nele como Messias, eram os sinais que ele operava sobre os infernos, ele também curava as pessoas, expulsava demônios. Então, o Senhor, ele operava grandes milagres e fazia sinais. Então, isso levava o povo a segui-lo. Então, aqui a atividade eram os sinais que Jesus se operava. Pergunta da letra C. O que, a que perigo nos expomos quando confiamos em milagres como fundamento para a nossa fé? Mateus, capítulo 24, o verso 24, Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganaria até os escolhidos. Então, minhas queridas irmãs, o perigo que nós nos expomos quando confiamos em milagres como um fundamento para a nossa fé, é de sermos enganados pelos falsos profetas. Então, quando o Senhor Jesus andou nessa terra, ele já tinha, ele alertou que no futuro surgiria muitos falsos profetas e falsos cristos. Então, nós devemos vigiar, orar, estudar a palavra do Senhor para não sermos enganados por sinais. Mas que possamos confiar totalmente no Senhor e buscar Ele de todo o coração e também o Santo Espírito de Deus para que Ele ilumine a nossa mente e nos mostre sempre a verdade para que a gente não seja enganado. Que o Senhor abençoe a todas e fique com a companhia do Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado.